e plantada na beira do lago né na prefeitura de saracaba aqui tudo são costela de adão plantada também sempre é bom plantar ela em grupo tá gente em grupo ela invada ela fica muito bonita essa costela de adão fica linda 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 mesmo tá bom isso aqui é costela de adão tem essa de rio eu colhi aqui um pouquinho aqui aqui nessa baixinha que tenho demais aqui ó geralmente a a semente ela fica aqui dentro tá essa aqui bem provável deve estar ficando já deve estar quase uma dúvida já vai madurar aquela ela começa a partir aqui eu vou tirar essa aqui só pra mostra pra vocês que é pra vocês verem como que ela ela madura eu vou deixar do jeito que tá aí aí eu vou abrir ela pra você que ela vai estar madura por dentro acho que eu tirei aqui eu colhi elas tá eu colhi ela já madura né já todas maduras e essa que eu vou colher ela é para ela madurar do jeito que ela vai estar aí dentro ela já tá no ponto de 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 colher aqui também mas ela é muito bonito ó muito linda tá vendo na beira do lago aqui a nossa prefeitura nossa cidade sorocaba lago bonito maravilhoso também não muito bonito ali a nossa prefeitura também da nossa cidade muito lindo né e aqui nós estamos fazendo a filmagem também dessa beleza que também ela não pode ficar por fora dessa aqui que ela faz parte do paisagismo da beleza do nosso do nosso ambiente aqui então fica muito bonito para você plantar em beira de lagos tá e também plantar ela em grupos em em forma de 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 obustre né né para que ela fica nesse grupo aí muito legal tá bom ela também se dá muito bem em vasos né tá muito bonita em vasos tá bom muito linda ela fica em vasos tá bom gente então tá aí mais um vídeo né falando sobre a nossa costela de adão que é uma planta que tá em moda e tá fazendo muito sucesso no paisagismo tá bom então tem um forte abraço fica com deus que deus abençoe